E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez. Se você sabia que eu faço outras coisas que não são React, se por acaso você quiser dar uma olhada no meu segundo canal, o link está embaixo na descrição, beleza? Bom, hoje eu vou assistir um vídeo do canal chamado Esquentamente, que eu tive o prazer de conhecer um dos membros do canal lá no Geek Prime, o cara é muito gente boa, eu conversei com ele e, tipo, eu me ofereci pra poder dar uma ajuda pra ele, né? Vamos lá. 10 vídeos mais vistos do YouTube no Brasil. 1, 2, 3. Fala, senhores, eu sou o Angelus, eu sou a Eva. Eu sou o Daniel Arcos. E esse aqui é o Esquentamente. No episódio sem roteiro do Esquentamente. Vamos aqui agradecer a vocês as 50 mil visualizações. Levamos um ano pra conseguir chegar. Olha que beleza, hein? Já foi isso. Tá bom, vai ter alguns de vocês que vão falar, mas isso aí tem gente que tem um vídeo e tal. Mas é importante pra quem é pequeno. Tá começando o nosso trabalho, aprender a fazer e tal. É importante pra quem tá começando. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, toda semana, dando aí um page view pra gente, curtindo o conteúdo que a gente tá colocando. E parece que a gente tem gente fora de Brasília aqui assistindo esse canal. A gente teve uma mensagem essa semana de uma pessoa de Manaus que vai falar que gosta do nosso canal. Legal, legal, legal. Bom, como tudo tem um começo, esse é o nosso começo. E como que a gente vai aqui mostrar pra galera que esse episódio é especial de visualizações e tal, eu falei pra eles. Pra fazer essa relação de um episódio especial de visualizações, a gente vai falar dos 10 vídeos mais visualizados do YouTube no Brasil. Olha aí, que beleza. Então não saia daí que eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio. Vamos lá. Quando a gente resolve falar sobre os vídeos mais visualizados no YouTube, a gente com certeza cai direto nos clipes musicais. Eles são de gente famosa, gente conhecida, tipo esse. 2 bilhões de vídeos. Mas então a gente não vai falar sobre vídeos de Manaus, a gente vai falar sobre uma lista dos 10 vídeos mais vistos de 2015. E a gente vai fazer uma contagem regressiva, contando de trás pra frente. E eu vou falar primeiro do vídeo do Whindersson, que tem mais de 8 milhões de views. O vídeo onde ele conta o dia que ele vai assistir veloz e pro nosso... Ah, esse vídeo é foda. Esse vídeo é muito foda. É por isso que tem tantos views. É muito bom esse vídeo. Puta que pariu. É um assalto. Não, não. Não é isso que vocês estão pensando. Em 9º lugar ficou o vídeo do Porta dos Fundos, onde um maluco entra armado no ônibus. Aí você vai ter que ver o que acontece. Ficou em 9º lugar. Esse não vi. Com o 9º vídeo mais assistido em 2015, e você tem que conferir aí o Porta dos Fundos. O 8º vídeo mais visto do YouTube É o vídeo onde o Cossiello, o Gustavo e o Narigudo... Esse não vi também, mano. Esse vídeo eu ainda não vi. Eles vão pedir, marcha no McDonald's cantando... Eu não vi esse vídeo. E eu acho que foi daí que tiraram aquela parada da DM. Eu vim aqui, nesse vídeo, tão legal, tão sério... Depois desse cara ter feito isso. Eu tô com vergonha. Gente, é o seguinte. O próximo também é de música. Mais ou menos. É um vídeo do Mussoumano, junto com o Léo Stronda... Onde eles fazem um rap muito legal... A batalha... É a batalha. É claro que eu não vou tentar fazer isso, porque eu tenho um desconfiômetro... Que o Mussoumano humilha o Léo Stronda. O Mussoumano humilha o Léo Stronda. Gente, são mais de 10 milhões de views. Vocês têm que olhar, porque ficou muito, muito, muito legal. Ficou legal, mas o Mussoumano humilhou. Eu não sei qual é a discriminação comigo, cantando aqui. Eu não entendi. Falou que eu não era sério. Mas eu vou falar de uma coisa séria pra vocês. Quando a gente fala de audiência de verdade, assim... Minecraft. A gente tem que falar de Minecraft, porque... Domina. Minecraft domina. Mas não, cara. Tal de resente. Resente. E faz um rap... E coloca esse rap num clipe feito dentro do Minecraft. Isso é muito legal. Isso é muito divertido. Confere esse negócio aí, que vocês vão gostar demais. A galera do Canal Boom fez um negócio bem interessante. Eles pegaram esses caras que gostam de estacionar o carro em vaga de deficiente. Isso não é legal, né? Eu vi essa pegadinha. Eu vi essa parada. Eles olharam aí uns vídeos dos Estados Unidos e resolveram fazer um Ctrl-C e Ctrl-V. E trollaram o cara grudando alguns post-its lá no carro dele, entendeu? Ficou muito, muito legal. Tenho certeza que você vai gostar. Isso aqui foi ideia do Daniel. Imagina. Imagina. E daí a pai é o que você pode ir lá. Contrário do que estão dizendo por aí, eu tenho graça. Eu acho. Mas eu também não tô aqui pra ficar falando de gracinha. Eu tô aqui pra falar do quarto lugar. Quarto lugar com mais de 15 milhões de visualizações. E é uma paródia de uma música da Taylor Swift que o pessoal do Galo Frito fez. E ficou um negócio irado, engraçado. Confira o assunto. Se eu não tiver graça, eles têm. Vai lá, vê lá. Realmente a graça do Daniel pode ser comparada com o Galo Frito, que eu acho muito sem graça esse canal. Mas vamos lá. A gente tá falando aqui agora de um canal que é muito bacana, muito engraçado e que tem uma menina que talvez seja a menina mais linda do YouTube. É isso mesmo. Ah tá, Kéfera. Ela fez uma paródia da música da Anitta, aquela música Bang. Gostei pra caramba. Ela figura aqui o terceiro vídeo mais assistido de 2015. Eu não assisti essa paródia. Com certeza é muito mais legal do que o próprio vídeo da Anitta. Estou bem sem assistir essa paródia. Tô colocando a minha opinião aqui pra vocês picharem aqui embaixo. E o segundo vídeo mais assistido da lista, por incrível que pareça, é uma animação da Turma da Mônica. A gente ficou muito impressionado com isso. Caraca. Tem mais de 21 milhões de views. A gente acha que é porque como tem pouco conteúdo pra criança no YouTube, quando a criança acha um desenho tão legal, tão perfeitinho, tão bacana... Porra, essa eu não sabia. É surpreendente. Só pode continuar assistindo, 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 multiplicando os views mesmo. Confere aí. Esse desenho é muito legal. Faz parte da série de animação da Turma da Mônica. Vocês vão gostar. Galera, e como a gente tá falando aqui dos vídeos mais assistidos de 2015, o ranking, quando a gente pegou a lista de 2015, ele estava exatamente nessa ordem. Mas pode ser que um vídeo já tenha passado o outro, entendeu? Vocês entendem aí. Beleza. O vídeo mais assistido de 2015, que não foi de música, foi de música. É isso mesmo. É da Maisa. Porque na verdade ela tem um blog, um blog, então ela vai falar sobre várias coisas no canal dela. Mas esse específicamente era um vídeo chamado Nhen Nhen Nhen, que tiveram aí mais de 23 milhões de views em 2015, e ele foi aí considerado o vídeo mais assistido, que não foi de música, é de música, e aí por aí vai. Espero que vocês tenham gostado da nossa lista aqui, porque nós comemoramos aqui os 50 mil views do nosso canal Esquetamente, mostrando os vídeos mais assistidos aí. Chegamos aí, sei lá, uns 50 milhões de views nesses vídeos inteiros. Mas essa aí foi a lista de 2015. Vamos aí agora montar a lista de 2016. Será que a gente vai ficar enquanto em 2016? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se você aguentou ver até agora, porque a gente merece a sua curtida. Basta clicar nesse botão, é a coisa mais simples do mundo. Não faça isso com a gente. Galera, obrigado pela audiência de vocês, obrigado por essas 50 mil visualizações, obrigado por estar com a gente aí nos próximos anos aí. Se a gente continuar aqui, claro, não a gente vai continuar. Aguentando as nossas piadas sem graça, aguentando aqui a nossa falta de jeito. Eu prometo que ele não vai cantar mais, beleza? Mentira. Então é o seguinte, galera, são mais de 50 mil visualizações. Se você está assistindo esse vídeo agora e está vendo aí que você ainda não é inscrito no canal, eu te peço que você se inscreva no canal, porque isso é combustível para a gente continuar fazendo esse trabalho bacana aqui, esquentando as mentes de vocês. E lembre de deixar seu comentário aqui mesmo na parte de baixo do vídeo, e lembre de comentar também, de curtir, de compartilhar com os seus amigos, por favor, quando a gente postar lá no Facebook, quando a gente citar alguma coisa ou até aqui mesmo, compartilha, fala, ajuda a gente a divulgar tudo. Próximo episódio, mais três indicações para vocês. Então, peço um ano aqui mesmo. Valeu! Cara, eu estava conversando com o Ângelo lá no Geek Prime, o cara é muito gente boa, ele é muito legal. Eu gosto dessa parada também de outros canais que gostam de fazer indicações. Eu gostei muito da ideia dele, bati o maior papo com ele, o bicho é muito gente boa. Cara, basicamente eles fazem mais ou menos a mesma coisa que eu faço, entre aspas, né? Não com reações, mas tipo, eles divulgam outros canais. Eles pegam canais e fazem uma análise, falando sobre os pontos positivos, pontos negativos de cada um dos canais. Porque pelo que o Ângelo estava me falando, eles não viam algo que analisasse dessa forma e divulgasse outros canais, entendeu? Isso que eu achei muito legal da parte dele, o cara é muito gente boa, então... E para te completar, o vídeo é muito bem editado, o roteiro ficou muito legal. A forma como os dois se interagem entre si mesmos, separados em cada uma das posições que foi no caso aí desse Top 10, ficou muito legal. A dinâmica do vídeo ficou muito interessante, o cenário é muito legal também. E é o que eu estou falando, eu já me inscrevi e já dei meu like, porque eu achei a ideia muito legal. E eu até dei umas sugestões de canais musicais para eles sugerirem para o pessoal na internet, mano. Quanto mais gente conhecer o pessoal que eu gosto musicalmente, mais eu vou ficar feliz. Então se eu puder espalhar meu gosto musical para outras pessoas, eu vou ficar muito feliz. Bom, galerinha, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos, porque graças a vocês que o meu exército está ficando grande. Se você quiser que eu veja qualquer vídeo, pode escrever o nome do vídeo aí embaixo nos comentários ou fala comigo no Twitter, arroba reactbrasil. E essa foi a minha reação a 10 vídeos mais vistos do YouTube no Brasil, lá do canal Esquenta a Mente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.